Música 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 Recurra-me a miauzi! Música 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 Chora, você foi que um dia só me fez chorar Chora, você foi que um dia só me fez chorar Quando estará, a lembra de amor Que um dia já não soube cuidar Quando estará, a lembra de amor Que um dia já não soube cuidar Música 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 Que onde ela não soube curar Música Like, commenti, autostempliai Música Música